Você já parou para pensar que cada pessoa tem o seu mundo? Cada pessoa vive em um mundo diferente? Quando eu me refiro a um mundo diferente, não estou me referindo a onde nós vivemos, e sim o psicológico, e sim o mundo que nós criamos dentro de cada um de nós. Muitas das vezes nós julgamos as pessoas sem saber o que elas enfrentam, nós julgamos pela aparência, pelo modo da pessoa viver sem saber o que ela enfrenta todos os dias, sem conhecer as dores, sem conhecer as decepções, sem saber das feridas que tem dentro daquele coração, sem saber das guerras que ela enfrenta dentro da mente dela. Nós apenas julgamos e não procuramos saber. o quão nós podemos ajudar aquela pessoa. O mundo de cada um é diferente. Ninguém é igual a ninguém. E da mesma forma, cada mundo que nós criamos, para nós, é diferente. O teu mundo hoje pode ser cheio de alegria, você pode até não perceber as dores da outra pessoa. Você sonha, mas aquela outra pessoa já interrompou os sonhos há muito tempo. Você se alegra com um pouco. Tem pessoas que não conseguem ver e encontrar alegria mais em nada. É dessa forma que muitos hoje se encontram. E eu quero te dizer algo muito importante. Para cada mundo diferente, só existe um Deus. Para cada pessoa diferente, só existe um Deus. Deus, Ele é único. E não importa se você é diferente das outras pessoas. Ele te ama da mesma forma. Você é especial para Ele da mesma forma. E não importa o que você enfrenta hoje. O que importa para Deus é que Ele, o Senhor, é o teu tudo. Ele é a solução dos teus problemas. Ele é a luz na tua escuridão. O Senhor é o teu socorro em meio ao teu desespero. O Senhor, Ele é a saída para a porta que você não consegue encontrar. O Senhor é o teu tudo. E a tua vida pertence a Ele. O Senhor deu a vida por você naquela cruz. Para que você tivesse a oportunidade de todos os dias se alegrar e glorificar pela oportunidade de mais um dia estar com vida. Então não desperdice aquilo que o Senhor te deu. Abre hoje os olhos da fé e olhe quão linda é a vida. E não importa os problemas que você enfrenta. O Senhor é a solução para todos eles. O Senhor, no momento certo, agirá em teu favor. Não importa quanto tempo passe. O que importa é que a tua hora vai chegar. Chegará o momento em que o Senhor irá trazer sobre a tua vida o refrigério. E irá derramar sobre você as bênçãos dos céus. E solucionar tudo aquilo que aos teus olhos não tem mais solução. Não importa. Se o homem disse que não tem mais jeito. Para Deus nada é impossível. Você crê. Então confirma com o teu amém. Faz assim. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho. Deixa aquele like. Você abençoa muito o nosso canal, a nossa vida. Compartilha esse vídeo. Seja bênção na vida de outras pessoas. Seja bênção na minha vida. E eu serei. Todos os dias minção na tua vida também.